No interior de São Paulo, um projeto ajuda espécies de aves tipicamente brasileiras a fugir da lista de extinção. Elas são falante! Brincalhonas e da cor do Brasil. Essas amarelinhas são as ararajubas, uma espécie filha da floresta amazônica brasileira que está cada vez mais rara na natureza. Da mesma família, as azuis são mais quietinhas e muito carismáticas. Na maioria das vezes, essa beleza aparece só em filme. A espécie também está ameaçada. Esse grandão aí já não é tão conhecido. A cara séria e a postura que lembram a de um falcão são características da arpia. A maior ave de rapina do Brasil também vem da maior floresta tropical do mundo e enfrenta um problema de conservação ainda mais grave. Mas o cenário pode mudar através de um projeto de reprodução no interior de São Paulo que está completando 10 anos. Em um zooparque com mais de 500 metros quadrados de extensão e 1.200 espécies, cerca de 15 tipos de aves que correm o risco de sumirem da natureza são monitoradas. Elas chegam até aqui muitas vezes depois de terem sido vítimas de tráfico, maus tratos ou até mesmo para a própria reprodução. O ICMB, o do Ibama, é um dos parceiros da instituição. O diferencial do trabalho que é feito aqui em Itatiba e é um dos maiores do mundo com relação à preservação é justamente no ambiente em que as aves ficam. Em fase de reprodução, as espécies são colocadas em pares e aos poucos vão se conhecendo, se reproduzindo e dando continuidade à espécie. É importante que esses animais se reproduzam, mesmo que sob cuidados humanos, para aumentar a população. Mas alguns processos não são tão naturais assim. É o caso dos patos mergulhões, uma espécie rara e em extinção que também vem sendo monitorada no parque. No caso deles, os ovos são recolhidos na natureza, tanto na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, quanto no Jalapão, no Tocantins e até na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Depois, são trazidos para cá e ficam sob cuidados humanos. Esses quatro filhotes são parte do processo. Chegaram ainda no ovo e já nasceram sob monitoramento. A gente tenta mimetizar o que é encontrado na natureza. O pato gosta de água corrente, água em corredeira. E é por isso que aqui a água é bem limpa e a água 24 horas por dia em movimento. Então, sempre a gente pensa em manter o mesmo esquema que o animal tem na natureza. A gente tenta imitar aqui sob cuidados humanos. A meta do centro é criar 200 patos como este, que vão receber cuidados intensivos nos próximos anos, para serem liberados à natureza. Assim como as lindas araras e arpias. À medida que as espécies forem se reproduzindo, projetos de soltura vão ser realizados na instituição. Isso pode levar anos, até que haja segurança e um número alto de cada espécie. Agora é torcer para que um dia todas possam voltar para a verdadeira casa, a natureza.